O milagre ele não foi em cima dessas gaiolas pra brigar rapaz, isso é um milagre, ele ciúma rapaz, isso é velhaco. Ele tá mostrando o canto dele, daqui a pouco ele tá na visita lá. Então, quando você pode confiar, pelo canário belga você não poder fazer isso, não vem tá voado. Eu já tentei, eu queria 60 canários belga uma época na Bahia, 60 casais, entendeu? Mas eu não tinha a tecla que fazia a reprodução, saiu, tá no poste aqui, tá aqui no poste. Mas, é incrível. Ó o casal do Passo Preto novo que acabou de chegar aqui, ó. Tá vendo, Preto? Tomando banho aí. Que papinha que o senhor trata deles?